Eu manifestei o meu pasmo aqui com o caso recente que aconteceu O Gilmar Mendes decidiu que um bandido dos tantos que ele costuma absorver Um desses bandidos ele achou que não merecia uma peça da fábrica de habeas corpus Que ele administra no Supremo Tribunal Federal Então eu achei o caso tão singular e tão espantoso Que eu sugeri que essa figura fosse exposta a visitação pública Mostrando com algum guia turístico Esse aqui foi condenado pelo ministro Gilmar Mendes O pessoal ia querer ver se essa figura aos 500 metros de distância Porque é caso para virar inimigo público número um Como veio agora esse caso eu estou preocupado Porque o que me parecia um espasmo pode ser surto Se ele começar agora a soltar todo mundo Ele é capaz de soltar os piores bandidos Porque do Gilmar Mendes se espera só ao extremo Então não sei não A gente fala tanto aí do coronavírus Precisa ver se o Gilmar Mendes está bem Que libertar o segundo em tão pouco tempo não é normal